Há 5 posições que elas mais gostam. E aí meus queridos, se já gostaram do tema do vídeo já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, para sempre ser informado quando sair novos vídeos. Vamos a nossa listinha. 1. Doggy Style. A posição em que a mulher está de 4, penetrada por trás pelo companheiro, consegue a medalha de ouro das preferências das mulheres. Nesta posição conseguisse uma penetração mais profunda e com vários ângulos, o que estimula as zonas como ponto G. O uso de um cinto específico pode melhorar uma posição já de si prazerosa, uma vez que permite alterar ângulos de penetração de forma fácil. 2. O Missionário. É a posição mais conhecida do Kama Sutra, e resume-se com a mulher deitada de barriga para cima, com o parceiro a penetrá-la por cima deitado também. Não há muitos segredos, o que significa que também não há grandes acrobacias nem dificuldade, é caso para dizer de volta ao básico. 3. Calguel. Chegamos finalmente àquela que é a preferência das mulheres portuguesas. O nome é explicativo uma vez que, como uma calguel, ela fica montada com o homem entre as pernas. Nesta posição é ela quem comanda, o homem fica deitado de costas ou sentado, e ela senta-se por cima virada para ele. Consegue assim ter total controle na velocidade e profundidade da relação. As mãos de ambos ficam livres, vantajoso para quem aprecia toques e carícias em simultâneo com o corpo. 4. Pernas no ar. Esta posição prevê mais uma vez, uma penetração mais profunda, mas exige também uma maior elasticidade da mulher. Deitada de costas, as pernas são agarradas nos tornozelos pelo parceiro, que a penetra de joelhos. É prazerosa tanto para ela que usufrui de sensações mais intensas, como para ele, que além da penetração consegue também uma melhor visão do corpo e das reações dela. Para tirar partido de todas as potencialidades, podem utilizar uma funda com correias para os tornozelos. Desta forma ele fica com as mãos livres para tocar em todos os outros pontos erógenos dela. Podendo ir ajustando a posição durante o ato sexual. 5. Em conchinha. Uma posição confortável que não exige grandes acrobacias. Nela ambos ficam deitados de lado, ela de costas para ele com as pernas dobradas em posição fetal. Ele a penetra por trás, podendo acariciar-lhe o corpo em simultâneo. Depois do culminar, até podem dormir na mesma posição. Chegamos ao final de mais um vídeo, e se quiser dar uma ajudinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações toda vez que tiver vídeos novos. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por assistir.